Eu tive a felicidade de ser amigo dos três reis que o Brasil teve. Um deles, aliás, dois você sabe, quem é o terceiro. Quero ver se você adivinha quem é o terceiro. Difícil. Não tá difícil, não. Não tá difícil, mas de maneira alguma. Me fala. Olha, você vai ficar revoltado com você mesmo. São três reis. Luiz Gonzaga, Roberto Carlos e quem é o terceiro. Não vou errar assim, não. Você vai me dizer, não vou chutar. Não tem ninguém no mundo mais conhecido que esse terceiro rei. No mundo não tem ninguém mais conhecido que ele. Pelé. Ah, mas aí você não falou que tava junto o futebol, pô? Não. Aí eu era de bastante. Eu dei todas as dicas. Mas meu amigo de me conhecer. Não é de eu conhecer ele, não. Porque conhecer ele todo mundo conhece. Meu amigo de... Quando ele era ministro do esporte, eu coloquei um carro com o motorista à disposição dele. Ele chegou no aeroporto, eu fui lá pra receber. Ele me viu e disse, grande pinga, o maior empresário deste país. E assim, lhe deu a ser com toda sinceridade.